E ainda sobre meio ambiente, mas tratando agora de desenvolvimento sustentável, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou em Paris, na França, que a empresa Total Energies vai investir 500 bilhões de reais até 2026 em projetos de energia no Brasil, incluindo eólica e exploração de petróleo e gás. Essa empresa é a terceira maior do setor no país, com uma produção de área média de 138 mil barris de petróleo e quase 6 milhões de metros cúbicos de gás natural.